O Superior Tribunal de Justiça manteve o afastamento de seis conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, investigados na Operação Quinto do Ouro da Polícia Federal. O afastamento havia sido determinado no início do mês pelo ministro Félix Fischer, que levou o caso ao colegiado para confirmar ou rejeitar a decisão. Os conselheiros são suspeitos de fazer parte de esquema de corrupção e receber vantagens indevidas. Uma delas foi através de verbas destinadas ao pagamento de alimentação de presos no Estado do Rio. Com essa decisão, os conselheiros estão impedidos de exercer funções por 180 dias, prazo que pode ser prorrogado. Eles também estão proibidos de entrar no Tribunal de Contas e não podem sair do Rio de Janeiro sem autorização da Justiça, além de entregar os passaportes. Ao justificar o voto, o ministro Félix Fischer explicou que o afastamento é necessário para evitar interferências na investigação, pois com o retorno ao cargo, os conselheiros poderiam destruir ou ocultar provas, além de influenciar testemunhas, já que a suposta prática de crimes é relacionada ao exercício da função.